E não vai chover até que eu diga que sim! O senhor está entregando Jericó a você! Joguem os três na fornalha! O meu reino não é deste mundo. Seu Deus é fraco! Bem-vindo à Hora da Brincadeira, quem disse isso? Vamos começar? Se eu não lavar os seus pés, você realmente não pertence a mim. Não tem o que fazer aqui. Vai cuidar das ovelhinhas. Meu senhor, na minha vida, Deus já me livrou de ursos e leões. E ele me deu força para vencê-los e ele também vai me dar força contra esse filisteu. Mas, quem sou eu para ir até o rei e tirar o seu povo do Egito? Espero que você tenha acertado bastante dessa vez. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho